Bom dia, meus amores. Tô de mau humor. Dormi muito pouco, galera. Eu fiquei até 4 da manhã. Fui dormir só 4 da manhã, porque eu fiquei editando o nosso tutorial da figurinha. Já fiz uma programação, né? Então ele vai postar... é programado, né? Então vai postar quando estiver no Rio fazendo esse vlog. Eu não podia deixar vocês sem tutorial. Então eu gravei... que dia que foi? Eu gravei na terça-feira, editei ontem o dia inteiro. E terminei de madrugada, porque demora muito editar, mas eu queria fazer pra vocês. Bom, vou tomar café da manhã. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é aquele bolinho que eu ainda não fiz o tutorial. Coloquei uma aguinha aqui que eu vou tomar vitamina C, porque eu tô me sentindo meio fraca mesmo. E vou tomar um café preto. E começamos o nosso vlog. Tô fazendo com a câmera deitada, pra depois vocês não reclamarem, né? Me escreveram assim, pessoa, vira câmera. Eu escrevi, pessoa, aí no YouTube. Foi o primeiro vlog mesmo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Nem agora, mas... vamos lá. Oi, galerinha. Então, ó, tô aqui na rodoviária do Tietê, São Paulo. Não rolou avião dessa vez. Então, muito caras passagens pro Rio de Janeiro. E agora eu vou viajar. Comprei um salgado pra levar na viagem, porque eu não vou almoçar aqui. Agora são quase 11 horas. Meu ônibus é 11h15. E vocês estão escutando o pianista? Que lindo. E é isso. Nos vemos no Rio de Janeiro agora, em Niterói. Meu ônibus é pra Niterói. E eu vou encontrar minha amiga lá, a Milka. Vou ficar na casa dela hoje e amanhã, acho que é isso. Amanhã eu vou assistir os jogos. Os jogos da ginástica, né? E aí eu vou contando pra vocês, explicando. Dessa vez eu vou explicar no vlog o que a gente vai fazer, né? Tá bom? Bom, galera. Então, tô aqui na minha plataforma, esperando o ônibus. E como que vai ser o roteiro, então? Então, tô indo pra Niterói. Vou chegar lá umas 18, mais ou menos. Vou ficar com a Milka, minha amiguinha, que foi minha madrinha de casamento. Vou ficar hoje e amanhã com ela. Com ela e com o Alê, que é o marido dela. O Alê, a gente tá indo pra ficar na casa dos pais do Alê. Porque eles moram aqui em São Paulo. E aí a gente vai ficar hoje e amanhã na casa dela. E sábado ela volta, porque ela tem um casamento. Aí amanhã a gente vai assistir a classificatória da ginástica rítmica. Vai ser bem legal. Vai ser de manhã e à tarde. A gente vai nas duas rotações. Então vai ser o dia inteiro. Muita ginástica rítmica. Eu vou assistir as meninas, as melhores do mundo. Vai ser muito legal. Tô super empolgada. No sábado eu tenho o livre. Aí no sábado eu vou pro Rio mesmo. No centro, lá no Rio. Vou encontrar com a Regininha. A Regininha também foi minha madrinha de casamento, igual a Milka. E eu comecei o Pórdense Pós da Rede. Depois eu conto pra vocês. E aí a gente vai assistir a final de conjunto no domingo. E aí domingo eu já pego o ônibus pra voltar. Eu comprei hoje mesmo aqui na rodoviária. 11h20 meu horário. Se não tiver bom, depois eu vou falar de novo. Porque tá bem barulho aqui, né? Oi pessoal. Oi pessoal. Eu fiz uma boa viagem. O ônibus foi bem tranquilinho. Eu só que tô cansada por culpa de vocês. Porque eu fiquei editando o tutorial, né? Mas a viagem foi bem tranquilinha. Eu cheguei até antes do que eu previsto. Porque aqui no Rio foi feriado. Então tava sem trânsito. Tava bem tranquilo mesmo. Hoje é quinta-feira aqui, dia 17. Dia 17? Mentira, dia 18. Hoje é quinta-feira, dia 18. E eu tô aqui na casa dos pais do Alexandre, que é casado com a Milka. Que é a minha amiguinha da ginástica, que fez ginástica comigo. A gente já se conhece há 20 anos. E deixa eu mostrar pra vocês minhas coisinhas. Eu trouxe pouca coisa. Uma mochilinha. Essa mochilinha é bem pequenininha mesmo. E uma mochila com as roupas, com tudo. E aí, ó. Eu uso esse carrinho aqui. Até postei uma fotinho no... Acho que foi no Instagram. Só que foi a melhor aquisição que eu fiz, gente. Porque aí você coloca a mochila, a mala, o que você quiser aqui. E não pesa. A rodinha é ótima. É um material bem forte. Isso aí depois eu mostro pra vocês. E agora... Eu vou tomar banho. Porque a gente vai numa festinha. A gente vai na festinha da Cláudia. A Cláudia mora em Brasília. E ela tá aqui no Rio. Então a gente vai na festinha na casa dela. Tá bom? Beijo. Bom dia, galera. Essa é a famosa Milka. Eu falo dela toda hora. É a do Blur. Da Natura que eu falei no outro vlog. E a gente tá na balsa. É balsa? Não sei o que eu falo. Na barca. A gente tem que pegar uma barca pra passar de Niterói pro Rio de Janeiro. E a gente tá indo assistir as meninas. E vai ser muito legal. Já foi. Já foi. Gente, a gente tá aqui no metrô. E a gente comprou o cartãozinho que vai servir pra gente locomover. Aí eu não sei explicar. Explica. Ele vale pra várias coisas durante um dia. Entendeu? Ah, metrô. BRT. Tudo que a gente vai precisar pra chegar lá na barra. E aí aqui tem um local específico pra isso. Tá bem organizado. Figurinho. Agora a gente vai pegar o metrô. Agora a gente tá no BRT. Que é um ônibus que leva lá no Centro Limpo. Tá? Viu cada um? Oi. A gente pegou o metrô até aqui. E agora a gente pegou esse ônibusinho que é especial pra levar lá no Centro Limpo. E aí Amém. 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 Agora é a brasileira, gente. Fala sério. Ai. Uuuuh. 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 She's a checklist. It's very fair to me. Nati. Uuuuh. Nati. 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 Ai, meu Deus. Uuuuh. Uuuuh. Executive lavoro. Nati. Uuuuh. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Eeee. St109nhgghh. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Uhul. Se apresentando uma feira Santa Rússia. Vice-câmbio mundial. Ali é a loja oficial, é a McStore. Tem um monte de coisa que eu nem sei o que que é. Aí tem umas barraquinhas pra comer, só junk food, só tranqueira. Pizza, hambúrguer, aí tem bebidas, tudo é bem carinho. Aí tem as arenas aqui, eu não sei qual que é qual, do que e tal. A de ginástica é bem pra lá, bem pra lá. Aí a gente veio comer rapidinho e já vai voltar. Agora na parte da manhã foi a classificatória de arco e bola. Aí agora vai ser fita e massas agora à tarde. E mais muita sessão de ginástica rítmica. Tô pirando aqui, gente. E é isso. Oi, gente. Gente, tô com a Dani do Piauí. Tem que encontrar ela no Rio pra ficar mais perto, né? Porque Piauí é muito louco. E com a Dani, pra que você já conhece. E a gente tá aqui vendo esse esporte maravilhoso que eu amo, que é o ginástica rítmica. E hoje bateu o recorde de militeria aqui no Rio de Janeiro, aqui no estádio, viu? Mais de 8 mil pessoas. Mais de 8 mil pessoas. Vamos mostrar o estádio. Vamos mostrar o estádio. E acabou, galera. Agora eles vão anunciar os finalistas. São só 10. E é amanhã. Mais de 11 a dia. Mais de 11 a dia. Mais de 11 a dia. Íh, tu faz mais. Vamos lá. E ai. Vamos lá. Vai. E aí? 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 Gente, agora acabou. E essas foram as finalistas também. E aí? 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 Bom dia, galera Hoje a gente tá aqui pra assistir a final Ladies and gentlemen He's one of our first group in five women Spain Conjunto 5-3 da Espanha Hoje é a final de conjunto, gente A Espanha tá aí Brigando pelo ouro também Vamos ver Viva 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sei que eu demorei pra fazer esse vlog, pra postar o vlog das Olimpíadas Só que eu queria dar um feedback pra vocês e eu não tinha conseguido parar pra fazer isso, tá? Eu cheguei segunda-feira, eu vim de ônibus, eu tava super cansada, tomei um banho bem gostoso e dormi E a minha semana foi super corrida, eu não consegui parar pra fazer isso Eu falei, hoje não, eu vou parar, hoje é domingo Então, desculpa aí a demora, mas, né, antes tarde do que nunca Bom, eu queria dar um feedback pra vocês, por que eu tava tão ansiosa pra assistir as Olimpíadas? Por que que, né, que eu tava tão assim? Gente, assistir as Olimpíadas, seja qualquer coisa, qualquer jogo, qualquer esporte, já é incrível, gente É incrível a sensação de você tá lá, meu, a pessoa dedica a vida dela fazendo aquilo e ela tá lá competindo Então, assim, é incrível mesmo a energia da coisa, assim, é muito legal mesmo Só que, assim, a ginástica, né, vocês sabem que eu fui ginasta, da ginástica rítmica E, assim, era um sonho meu em poder ver uma russa, uma ucraniana na minha frente Porque, na época que eu fui ginasta, isso era uma coisa, assim, muito além, assim Não tinha essa possibilidade, sabe? Eu fui ginasta de 96 a 2006 E, na época, a gente assistia os campeonatos mundiais, as Olimpíadas Tudo naquelas fitas mesmo, VHS e tal E eu nunca, né, não tinha oportunidade, nunca tive a oportunidade de ver Então, eu tava, assim, muito, muito ansiosa Além disso, a ginástica artística no Brasil, ela é muito forte O pessoal tá no nível, então, sabe, os meninos acabaram de ganhar medalha e tal Então, assim, é muito legal Então, eu já assisti aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera Algum campeonato, eu não lembro bem o que que era Era alguma coisa de mundial, só que não era o mundial Porque tem vários campeonatos que eles fazem E aí, eu vi Estados Unidos, vi Rússia, vi China Vi esses países também muito fortes nessa modalidade E vi o pessoal vivo e tal, muito legal Só que a ginástica rítmica, gente, nunca, nunca veio pra cá E, assim, os países que dominam, que são muito bons nessa modalidade São os países da antiga União Soviética e os países ali do leste europeu Então, assim, Rússia, Ucrânia, Bela-Rússia, Bulgária, Osbesquistão, Cazaquistão Então, assim, são países realmente tudo pra lá Então, eu nunca assisti, entendeu? Então, eu tava muito ansiosa pra ver essas meninas E foi muito legal E, assim, apesar de eu estar muito ansiosa de ver as meninas Quem ganhou, né? A Rússia, segundo lugar a Rússia Terceiro lugar a Ucrânia E, mesmo assim, elas ganharam Apesar de eu estar muito ansiosa pra ver elas Foi quando a brasileira entrou Que eu, ó, arrepiei toda, gente Foi muito legal ver a Natália Foi muito, muito, muito legal A Natália, ela conquistou a vaga dela No evento teste que aconteceu no Rio de Janeiro Acho que foi em abril desse ano E ela conseguiu a vaga dela Porque o Rio de Janeiro, né? O Brasil era a sede das Olimpíadas Então, o país, ele tem uma vaga Por ser sede das Olimpíadas E, assim, mesmo assim Ela deu um show Ela arrasou Ela teve as notas altas Então, foi muito legal E, assim, o que foi muito legal ver também Antigamente, na época que eu era ginasta Essas meninas da Ucrânia Da Rússia, da Bulgária Elas tinham uma nota muito alta E o pessoal dos outros países Você via a diferença na técnica Você via que não tava na mesma frequência, sabe? Que um atleta tava muito acima do outro E aí a diferença de notas era brutal Era muito grande E foi muito legal nessas Olimpíadas Que dá pra ver que, aos pouquinhos Os outros países estão chegando no nível, entendeu? Então, os outros países estão melhorando, sim A quarta colocada foi a coreana Então, foi muito legal A menina linda, maravilhosa Estados Unidos tava muito bem Então, assim, as meninas que tavam ganhando, né? Que tavam lá no topo As russas Tavam com 19, alguma coisa A Ucrânia 18, terceiro lugar E aí vinha 18, 17 E a brasileira teve nota 16 e pouco Então, você vê que a diferença nas notas Não são tão brutais como eram antigamente Então, eu achei muito legal Muito interessante esse fato E eu queria contar pra vocês E eu queria contar que foi maravilhoso Que, ai gente, nossa Foi maravilhoso mesmo Que se eu pudesse, eu assistia tudo assim, sabe? Só que é meio caro, sabe? Então, mas quem sabe, né? Toque, vamos ver Vamos ver se dá pra assistir Mas é incrível, gente Se vocês tiverem a oportunidade Não da ginástica Mas qualquer esporte É incrível Tá acontecendo a Paralimpíadas lá Eu soube que os ingressos não estão muito caros Tá com falta de público Então, aproveita e vai assistir, entendeu? Compra sua passagem de ônibus mesmo Vai lá pro Rio e vai assistir Porque é incrível, gente É incrível Foi uma experiência incrível Incrível, incrível E eu tinha que compartilhar com vocês Então, esse foi nosso segundo vlog Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um like no vídeo Se vocês gostaram, tá? E é isso Eu queria dar esse feedback pra vocês E nos vemos no próximo tutorial No próximo vlog E não se preocupem Que eu vou gravar o nosso tutorial amanhã Já edito, já posto Porque eu não esqueci, tá? Que eu estou com muitas coisas Mas eu vou postar o dessa semana também Esse aqui é o Elvis É o gatinho da minha mãe Né, bebê? Então, ele é um dos machos São dois machos que tem aqui Então, eu tenho duas meninas Que é a Puma e a Pantera E tem dois machos Que já estavam aqui na casa da minha mãe E esse é um deles É o Elvis Tá bom? Fiquem com Deus Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau